Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês, nesse vídeo vou mostrar como eu faço esse top em crochê, ele possui cordão regulável entre os bojos e também na parte de trás, os bojos eu coloco deixando eles de cabeça para baixo e vou mostrar como eu faço toda a aplicação, esse top é no tamanho P, mas nesse mesmo passo a passo vou mostrar como eu faço para todos os tamanhos. E quem quiser também pode colocar a alça na parte de cima ou fazer o cordão entre os bojos maior que dê para amarrar no pescoço. Agora vou mostrar os materiais que vou utilizar para confecção, mas antes deixe seu like. E para quem ainda não é inscrito, peço para que se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber aviso dos próximos vídeos. Esses são os materiais que vou utilizar, vou usar um fio 100% algodão mescerizado, este é um fio Anne, na cor amarelo canário e a numeração da cor é 1289. Pode usar também fio Cléa 1000 ou Camila 1000 com dois fios. Vou usar também alfinetes de plástico para marcar os pontos e quem não tiver alfinetes ou qualquer outro marcador de pontos pode utilizar pedaços de linha para marcar. Vou usar também um par de bojo que seja redondo na parte de cima e um pouco redondo também na parte de baixo. Quem não tiver par de bojos no formato oval ou redondo pode adaptar. É só pegar um bojo de qualquer outro formato, por exemplo, um triangular, como eu tenho, colocar a peça em cima do bojo e cortar as sombras, deixando o formato certinho da peça, arredondado em cima e meio arredondado embaixo. Vou usar também agulha de tapeceiro para costura dos bojos e tesoura para fazer os arremates. Já estou com o fio para iniciar e vou começar fazendo o nozinho inicial. Faço assim para todos os tamanhos, não vou contar esse nó como correntinha. E vou fazer um total de 14 correntinhas para o meu tamanho P. Para o PP eu faço 12 correntinhas, para o M 16 correntinhas, para o G 18 correntinhas e para o GG 20 correntinhas. Depois de fazer a quantidade de correntinhas que precisa, faço mais 3 correntinhas que vai servir de meu primeiro ponto alto. Faço assim para todos os tamanhos. Agora, conto de cima para baixo até a quinta correntinha e faço um ponto alto. Vou na próxima correntinha de base e faço um ponto alto. Vou na próxima correntinha e faço um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto sobre cada correntinha de base até chegar na última correntinha. Vou ficar com um total de 14 pontos altos. Para todos os tamanhos, eu faço um ponto alto em cada correntinha até ficar com um total de correntinhas que foram feitas no início. Vou aqui na última correntinha de base e vou fazer um ponto alto. Ficando com 14 pontos altos para o meu tamanho P, junto com esse último ponto alto feito na última correntinha, vou fazer mais 5 pontos altos. Vão totalizar 6 pontos altos. Na última correntinha e faço assim para todos os tamanhos. O que muda entre um tamanho e outro são a quantidade de correntinhas e pontos altos feitos no início. Fiz junto com o ponto alto feito na última correntinha mais 5 pontos, totalizando 6. Agora, vou no próximo ponto faço um ponto alto, vou no próximo ponto faço um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Que, na verdade, este lado é o outro lado das correntinhas feitas no início. Vou aqui no último ponto, vou fazer um ponto alto e assim termino a primeira carreira. Antes de iniciar a próxima, eu vou marcar alguns pontos. Venho com 5 alfinetes acrílico. Lembrando que quem não tiver marcadores de pontos pode usar pedaço de linha. E onde eu fiz os 6 pontos altos, eu vou marcar entre um ponto alto e outro. Vou aqui entre o primeiro ponto alto e o segundo e vou marcar no meio certinho. Então, eu não marco antes do primeiro. Agora, eu venho com outro alfinete e vou marcar entre o segundo e o terceiro ponto. Venho com o próximo e marco entre o terceiro e o quarto ponto. Venho com o próximo alfinete e marco entre o quarto e o quinto ponto. E o último alfinete, marco entre o quinto e o sexto último ponto. Então, dos 6 pontos feitos, na última correntinha, marco somente os 5, que é o meio certinho dos pontos. E agora, eu vou dar continuidade fazendo a próxima carreira. Volto onde eu parei, vou virar, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto de base e faço 1 ponto alto. Vou no próximo ponto, faço 1 ponto alto. Vou no próximo ponto, faço 1 ponto alto. E vou seguir fazendo 1 ponto alto sobre cada ponto até chegar nos pontos marcados. Faço dessa forma para todos os tamanhos. Chegando aqui no primeiro ponto marcado, e vou fazer assim para todos os tamanhos. Nele, faço 2 pontos altos juntos. 1 ponto alto. Vou tirar o alfinete. E vou colocar ele no meio dos 2 últimos pontos que eu fiz junto, em cima do ponto marcado. Agora, eu vou para o próximo ponto que está marcado e vou fazer também 2 pontos altos juntos. 2 pontos altos juntos, tiro o alfinete. E também vou colocar ele no meio certinho dos 2 últimos pontos altos feitos, em cima do ponto marcado. Vou para o próximo ponto que está marcado, faço novamente 2 pontos altos juntos. Tiro o alfinete e coloco entre 1 ponto alto e outro, que é os 2 últimos pontos feitos. O aumento é feito dessa forma para todos os tamanhos. Em cada ponto marcado, devo fazer 2 pontos altos juntos, tirar o alfinete e colocar entre 1 ponto alto e outro, que é os 2 pontos altos juntos feitos. No último ponto marcado, vou fazer 2 pontos altos juntos. E depois de fazer os aumentos e marcar os pontos, agora eu vou seguir fazendo 1 ponto alto sobre cada ponto até o final da carreira. Vou dar seguimento fazendo aqui, quando eu terminar essa carreira, eu volto para fazer a próxima. Terminei de fazer a segunda carreira e para fazer a próxima, eu vou virar, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto de base, faço 1 ponto alto. Vou no próximo ponto, faço 1 ponto alto e vou seguir fazendo da mesma forma que eu fiz na carreira anterior. Faço 1 ponto alto sobre cada ponto até chegar no ponto marcado. Chegando aqui no ponto com o alfinete, vou passar para ele fazendo 2 pontos altos juntos. Da mesma forma que eu fiz na carreira anterior, tiro o alfinete e vou marcar no meio dos 2 últimos pontos altos feitos. Vou para o próximo ponto que não tem marcação, vou fazer 1 ponto alto. No próximo ponto com marcação, faço 2 pontos altos juntos. Tiro o alfinete e vou marcar no meio certinho dos 2 últimos pontos altos feitos no ponto marcado. Vou para o próximo ponto que não está marcado e faço 1 ponto alto. E no próximo ponto que está marcado, faço 2 pontos altos juntos. Tiro o alfinete e vou marcar no meio certinho dos 2 últimos pontos altos feitos. E vou seguir fazendo dessa forma. No ponto que não está marcado, faço somente 1 ponto alto e no ponto marcado, o aumento de 2 pontos altos juntos. E quando eu fizer os 2 pontos altos, tiro o alfinete do ponto abaixo e coloco no meio dos 2 pontos altos juntos. Vou dar continuidade aqui, fazendo 1 ponto alto no ponto que não está marcado e 2 pontos altos juntos. No ponto marcado e marcando no meio deles. E depois que eu fizer isso, vou seguir fazendo a carreira normalmente de pontos altos sobre pontos altos, ficando igual ao outro lado e depois que eu terminar a carreira, viro, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto e sigo fazendo 1 ponto alto sobre cada ponto. Quando eu estiver chegando na marcação, eu volto. Terminei a carreira anterior, depois de fazer os aumentos nos pontos que estão marcados e já iniciei essa próxima. Fiz 1 ponto alto sobre cada ponto e já chegando aqui no primeiro ponto que está marcado, vou fazer novamente 2 pontos altos juntos. Da mesma forma que eu fiz nas carreiras anteriores. Retiro o alfinete e coloco no meio dos 2 pontos altos juntos. Vou para o próximo ponto que não está marcado, faço 1 ponto alto. Vou no próximo ponto que também não está marcado, faço 1 ponto alto. E no próximo ponto que está marcado, faço 2 pontos altos juntos. Retiro o alfinete e coloco no meio dos 2 últimos pontos altos feitos. Vou no próximo ponto que não está marcado, faço 1 ponto alto. No próximo ponto que também não está marcado, faço 1 ponto alto. Vou para o próximo ponto que está marcado, faço 2 pontos altos juntos. Retiro o alfinete e vou colocar no meio dos 2 pontos altos. E vou seguir fazendo assim. E entre o conjunto de 2 pontos altos e outro, agora tem 2 pontos altos sozinhos. Que ficou assim. Na primeira carreira eu fiz os 6 pontos altos juntos. Na segunda, 2 pontos altos em cada ponto marcado. Na terceira, entre 2 pontos altos e outro, 1 ponto alto. E agora entre 2 pontos altos e outro, 2 pontos altos. E assim, em cada carreira terá 1 ponto alto a mais entre o conjunto de 2 pontos altos e outro. Ou seja, entre uma marcação e outra. E faço assim para todos os tamanhos. O que vai mudar entre um tamanho e outro, são a quantidade de carreiras. Para o tamanho PP, eu faço 4 carreiras. E depois eu vou fazer mais 2, que vão ser diferentes dessas. Totalizando 6 carreiras. Para o tamanho P, eu vou fazer 6 carreiras. Que terá aumentos. E vou fazer também 2 últimas, que serão diferentes. E vão totalizar 8 carreiras. Para o tamanho M, faço um total de 8 carreiras. Com aumento. E também terá 2 últimas carreiras diferentes. E vão totalizar 10 carreiras. Para o tamanho G, faço 10 carreiras. Que também terá 2 carreiras diferentes. Que vão totalizar 12 carreiras. E para o tamanho GG, eu faço 12 carreiras com aumento. E vai ter também 2 últimas carreiras diferentes. Totalizando 14 carreiras. Então, vou seguir fazendo aqui, até ficar com 6 carreiras para o meu tamanho P. E volto para fazer a penúltima e a última carreira. Que eu faço da mesma forma para todos os tamanhos. Fiz aqui todas as minhas carreiras com aumento. Em cada ponto marcado. E agora, eu vou fazer a penúltima carreira do bojo. Que faço da mesma forma para todos os tamanhos. Vou virar. E quando chegar na penúltima carreira do bojo, eu faço assim. Caminho com um ponto baixíssimo até o segundo ponto alto. E vou fazer 3 correntinhas. Que vai servir de meu primeiro ponto alto. Vou para o próximo ponto de base. E faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto em cada ponto de base. Até chegar nos pontos marcados. E em cada ponto marcado, vou fazer da mesma forma que eu fiz nas carreiras anteriores. Dois pontos altos. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Até quando eu estiver chegando nos últimos pontos do outro lado. Chegando aqui no fim da carreira, dei continuidade fazendo aumentos em cada ponto marcado. E ponto alto sobre ponto alto nessa outra lateral. E chegando aqui nos últimos pontos, vou fazer um ponto alto no próximo ponto. E no penúltimo ponto alto de base, faço um ponto alto. E no último, não faço deixando ele para trás. Essa é a diferença nessa penúltima carreira que eu não fiz nas outras. É deixar um ponto alto para trás no início e no fim da carreira. E na última também, eu vou fazer isso. Vou caminhar com ponto baixíssimo até o segundo ponto alto. Faço três correntinhas para o primeiro ponto. Vou no próximo ponto de base, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Essa última carreira vai ser diferente da penúltima, porque eu não vou fazer pontos altos com aumentos mais. Vai ser ponto alto sobre ponto alto. Então, fica assim, a penúltima carreira, a única diferença das outras é somente deixar um ponto alto no início e no fim da carreira para trás. E a última carreira, além de deixar um ponto alto para trás no início e no fim da carreira, vou fazer um ponto alto sobre cada ponto sem aumentos. Vou seguir fazendo aqui, quando eu estiver terminando essa última carreira, eu volto. Terminando aqui a última carreira, fiz um ponto alto sobre cada ponto. Lembrando que eu faço assim para todos os tamanhos. E chegando aqui nos últimos pontos, vou no próximo ponto, faço um ponto alto. E no penúltimo, um ponto alto. E no último, eu não faço, deixando ele para trás. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E o primeiro bojo já está pronto. Agora, eu vou fazer o segundo bojo, seguindo a mesma repetição desse, claro, com a mesma quantidade de correntinhas e de carreiras. Vou fazer as marcações de pontos e o aumento também da mesma forma. Como estou fazendo o tamanho P, vou fazer seis carreiras de aumento e as duas últimas diferentes. Diminuindo um ponto alto dos dois lados. E a última fazendo um ponto alto sobre cada ponto, sem aumentos. Lembrando que eu faço as duas últimas carreiras da mesma forma para todos os tamanhos. Então, vou fazer o segundo bojo, quando eu terminar, eu volto. Fiz aqui o segundo bojo, idêntico ao primeiro. Ficando dessa forma, eles ficam de cabeça para baixo mesmo. Agora, eu vou fazer os pontos nas laterais. Vou começar aqui pelo bojo esquerdo. E nesse bojo, também vou fazer a alça aqui do lado esquerdo. A última carreira do bojo não deve estar do lado contrário. Volto com o fio novamente e vou fazer um nó inicial. E vou trabalhar os pontos fazendo de cima para baixo. Esse primeiro ponto alto, que na verdade são as três correntinhas iniciais, deixo ele para trás e vou direto no segundo ponto alto. Passo o fio e vou fazer três correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Vou para o próximo ponto e faço um ponto alto. E vou fazer um ponto alto sobre cada ponto até ficar com 20 pontos altos para o meu tamanho P. Mas pode fazer a quantidade de pontos que quiser. Mas para o tamanho PP, eu faço até ficar com 18 pontos. Para o tamanho M, até ficar com 24 pontos. Para o tamanho G, para o tamanho G, 32 pontos. Mas a quantidade fica a critério de cada um. E somente o PP, que eu faço dois pontos a menos que o P. Acima do P, eu sempre faço quatro pontos a mais. Fiz aqui até ficar com 20 pontos para o meu tamanho P. Agora, eu vou virar para fazer a próxima carreira. Faço três correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto. E vou fazer um ponto alto em cada ponto de base até quando eu estiver chegando nos últimos pontos. Aqui eu já vou começar a fazer diminuições. Chegando aqui nos últimos pontos, vou fazer um ponto alto até o penúltimo ponto somente. No último ponto, eu não faço. Vou deixar ele para trás. E vou começar as carreiras com diminuições somente na parte de cima. Para a próxima carreira, depois de virar, já vou começar a diminuir. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até o segundo ponto alto, deixando o primeiro para trás. Faço três correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base. Na parte de baixo, eu não faço diminuições. Faço ponto sobre ponto. Chegando aqui nos últimos pontos, vou fazer um ponto alto sobre cada um. Vou virar. E para a próxima carreira, como eu não faço diminuição na parte de baixo, vou fazer normalmente três correntinhas para o meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. E vou seguir fazendo ponto alto em cada ponto de base, até quando eu estiver chegando nos últimos pontos. Aqui eu vou fazer diminuição novamente na parte de cima. Chegando aqui nos últimos pontos, vou fazer um ponto alto somente até o penúltimo ponto. E no último não vou fazer, deixando ele para trás. E toda vez que eu iniciar a carreira pela parte de cima, vou fazer da mesma forma. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até o segundo ponto alto. Deixando o primeiro ponto para trás. Faço três correntinhas para o primeiro ponto. Vou no meu próximo ponto alto e faço um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto, até o final da carreira. E na parte de baixo, lembrando que eu não faço diminuição. Vou dar continuidade aqui, fazendo as carreiras com diminuições. Lembrando que é somente na parte de cima. Na parte de baixo, eu sigo normalmente fazendo ponto sobre ponto. E em cada carreira terá um ponto alto a menos. Eu vou fazer até ficar um total de seis pontos altos. Que vai ser a expressura da alça para amarrar atrás. Depois desses seis pontos altos, eu vou seguir fazendo carreiras repetidas de ponto sobre ponto. Para qualquer tamanho, eu faço assim. A quantidade de pontos fica a critério de cada um. Então, pode ir diminuindo até a quantidade que quiser. Vou seguir fazendo as carreiras. Quando eu estiver com seis pontos altos, eu volto. Fiz as diminuições e já estou aqui com seis pontos altos. Diminuindo somente a parte de cima. E faço assim para todos os tamanhos. Depois que ficar com seis pontos altos, faço três correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Vou para o próximo ponto, faço um ponto alto. Vou para o próximo, faço um ponto alto. E sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto. No último ponto, faço um ponto alto, ficando com seis pontos altos sobre seis pontos altos. Viro. Na próxima carreira, faço a mesma repetição. Três correntinhas para o meu primeiro ponto alto. E um ponto alto sobre cada ponto. Viro. E vou dar continuidade fazendo todas as carreiras da mesma forma, iniciando com três correntinhas e fazendo seis pontos altos sobre seis pontos altos. Pode fazer no comprimento que quiser, vou fazer uma quantidade que dê para amarrar e fazer um laço. Para o meu tamanho P, eu vou fazer um total de 29 carreiras, iguais contando com a primeira. E quanto maior eu for fazer o top, recomendo fazer mais carreiras. Vou seguir fazendo aqui, quando eu estiver com 29 carreiras, eu volto. Fiz aqui 29 carreiras repetidas para o meu tamanho P. E agora eu vou finalizar. Nessa última carreira que eu fiz, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até o segundo ponto alto. Vou fazer três correntinhas para o meu primeiro ponto alto. E depois faço um ponto alto sobre cada ponto até o penúltimo ponto. No último, eu não faço, deixando ele para trás. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E a alça do primeiro bojo já está pronta. Agora venho com o segundo bojo para fazer a alça dele. Já estou aqui com o segundo bojo. Primeiro, antes de fazer a alça dele, vou observar, se não está do lado avesso, a última carreira do bojo. Para ficar idêntico com o primeiro, vou fazer a alça da mesma forma, porém vou começar diferente. No primeiro bojo, eu comecei de cima para baixo. E para os pontos não ficar ao contrário, vou começar o segundo bojo de baixo para cima. Então, vou contar quantos pontos eu fiz. Então, no primeiro bojo, eu deixei o primeiro ponto alto sem fazer ponto. Deixando ele para trás e fiz um total de 20 pontos altos. Um ponto sobre cada ponto de base. No segundo bojo, eu vou contar a partir do segundo ponto alto, deixando o primeiro para trás, até ficar com 20 pontos. Quando eu chegar no ponto número 20, eu vou marcar. Faço dessa forma para qualquer tamanho, mas vou mudar a quantidade de pontos. Venho com o fio novamente, vou fazer o nó inicial. Vou contar aqui de cima para baixo, a partir do segundo ponto alto, até ficar com 20 pontos e vou passar o fio. Depois de passar o fio no ponto alto de número 20, faço três correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. E vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base, até chegar no penúltimo ponto. Deixando o último para trás, igual eu fiz no primeiro bojo. E ficando com um total de 20 pontos altos. Chegando aqui nos últimos pontos, vou somente até o penúltimo ponto e faço um ponto alto, deixando o último para trás. Agora, eu vou virar e vou começar já fazendo diminuições e faço diminuições somente na parte de cima. E toda vez que eu for iniciar a carreira, na parte de cima diminuindo, eu caminho com um ponto baixíssimo até o segundo ponto, faço três correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto e vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Fazendo da mesma forma que eu fiz no primeiro bojo, porém, no segundo, eu comecei de baixo para cima. E a segunda carreira, começo de cima para baixo. Mas as diminuições são feitas da mesma forma e somente na parte de cima. Chegando aqui nos últimos pontos, vou fazer um ponto alto sobre cada um. Lembrando que, igual no primeiro bojo, na parte de baixo, não faço diminuições. Viro, faço três correntinhas para o meu primeiro ponto alto. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto até o penúltimo ponto. Que vai ser na parte de cima e eu vou fazer a diminuição. Deixando um ponto alto para trás. E vou seguir fazendo desta forma, é idêntico ao primeiro bojo. Vou diminuir em cada carreira um ponto alto na parte de cima, até ficar com seis. Os dois devem ter a mesma expressura, mas lembrando que pode fazer a expressura que quiser. Depois que ficar com seis pontos altos, eu vou repetir fazendo pontos altos sobre pontos altos. Ficando com a mesma quantidade de carreiras do primeiro bojo. Vou fazer um total de 29 carreiras. Então, eu vou dar seguimento fazendo a alça desse segundo bojo, idêntico ao primeiro, sempre diminuindo na parte de cima. E na parte de baixo, fazendo pontos altos sobre pontos altos. Quando eu estiver com seis pontos, eu começo a fazer carreiras repetidas de ponto sobre ponto. Até ficar a mesma quantidade do primeiro bojo. E já volto. Fiz aqui a alça do segundo bojo. Diminui um ponto alto em cada carreira, até ficar com seis. E seguir fazendo carreiras repetidas, até ficar com 29, igual no primeiro bojo. Lembrando que pode ser a quantidade e a expressura que quiser. Agora, eu vou finalizar igual eu fiz na alça do primeiro bojo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até o segundo ponto alto. Vou fazer três correntinhas para o meu primeiro ponto alto. E vou fazer um ponto alto somente até o penúltimo ponto. Deixando o último para trás. E ficando com quatro pontos altos. Igual na primeira alça. Fiz uma correntinha e vou cortar o fio. E agora, depois de terminar a alça do segundo bojo também, vou fazer o acabamento em volta. E vou começar por esse bojo do lado direito. Antes de iniciar, primeiro devo observar se não está do lado avesso. A última carreira do bojo deve estar do lado certo, para cima. E vou começar a fazer o acabamento no lado de cima da alça. Por toda a volta, até chegar no lado de baixo. Volto com o fio novamente. Vou fazer o nó inicial. E vou passar o fio entre a penúltima carreira e a última com diminuição. Comecei a repetir carreiras quando ficou com seis pontos altos. Então, a primeira carreira de seis pontos altos é a última carreira com diminuição. E a penúltima carreira foi a carreira com sete pontos altos. Então, vou aqui entre a carreira de sete pontos altos e a carreira de seis. Vou nesse último ponto de cada carreira entre um ponto alto e outro. E vou passar o fio. Sem fazer correntinha, já vou passar para essa próxima carreira, que é a de sete pontos altos. A penúltima carreira com diminuição. E vou fazer dois pontos baixos. Vou para a próxima carreira, pego no meio do último ponto também e faço dois pontos baixos. E vou seguir fazendo assim em cada carreira, pego no meio do último ponto e faço dois pontos baixos. Quando eu estiver chegando nas últimas carreiras da alça, eu volto. Chegando aqui nas últimas carreiras de pontos da alça, vou aqui na última carreira, faço normalmente dois pontos baixos, pegando no meio do último ponto. E agora, eu vou passar para as carreiras do bojo. Vou normalmente pegar no meio do último ponto de cada carreira e fazer dois pontos baixos. Vou fazendo aqui por toda a parte de cima. Quando eu estiver chegando nos últimos pontos, eu volto. Lembrando que o acabamento é feito da mesma forma para todos os tamanhos. Fiz aqui toda a parte de cima, pegando no meio do último ponto e fazendo dois pontos baixos. Agora, eu vou aqui nas últimas carreiras, vou fazer dois pontos baixos no último ponto de cada uma. Agora, eu vou passar para os pontos altos. E aqui nessa lateral, eu vou fazer o detalhe de correntinhas para passar o cordão. Primeiro, vou saltar esse primeiro ponto alto que eu fiz os dois pontos baixos, pegando no meio dele. Não vou fazer ponto sobre ele. Não vou fazer ponto sobre o segundo. Vou no terceiro ponto alto e faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Que vai servir de alcinha para passar o cordão. Vou saltar um ponto alto e no próximo faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Salto um ponto. E no próximo faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Salto um ponto e no próximo faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Duas correntinhas. E vou seguir fazendo assim. Duas correntinhas. Salto um ponto. No próximo faço um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Até chegar na parte de baixo do mojo. Para o meu tamanho P, eu faço até ficar com seis alcinhas de duas correntinhas. Para o tamanho PP, eu costumo fazer cinco alcinhas. Para o tamanho M, oito alcinhas de duas correntinhas. E para o tamanho GG, dez alcinhas. Mas recomendo fazer as alcinhas até ficar na parte de baixo do mojo. Depois da última alcinha, vou seguir fazendo um ponto baixo em cada ponto de base. Não vou saltar mais nenhum ponto. Nem vou fazer correntinhas. Quando eu estiver chegando na alça, eu volto. Fiz aqui um ponto baixo sobre cada ponto. E agora, chegando na alça, vou aqui na primeira carreira. Vou pegar no meio do último ponto e vou fazer dois pontos baixos. Vou para a próxima carreira. Pego no meio do último ponto e faço dois pontos baixos. E vou seguir fazendo assim em todas as carreiras. Pego no meio do último ponto e faço dois pontos baixos. Igual eu fiz na parte de cima. Quando eu estiver aqui entre a última e a penúltima carreira com diminuição. Ou seja, a carreira com sete pontos e a carreira com seis, eu volto. Terminando de fazer todo o acabamento. Vou aqui na penúltima carreira, que é de sete pontos altos. E vou fazer dois pontos baixos. Que foi a carreira que eu iniciei na parte de cima. E para finalizar, vou entre o ponto alto da carreira com sete pontos e da carreira com seis pontos. E vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E o acabamento do primeiro bojo já está feito. Agora eu venho com o segundo bojo para iniciar o acabamento. Já estou aqui com o segundo bojo. A alça dele é do lado esquerdo. E como o primeiro bojo eu fiz o acabamento primeiro de cima para baixo. Este eu vou iniciar de baixo para cima. Porque se eu iniciar pela parte de cima também, os pontos vão ficar ao contrário, do lado avesso. Então, eu viro a peça de cabeça para baixo e vou fazer de baixo para cima. O acabamento é feito da mesma forma, porém, eu começo diferente. E antes de iniciar, a última carreira do bojo não deve estar do lado avesso. Eu venho com o fio novamente e vou fazer o nó inicial. Eu vou entre a penúltima e a última carreira da alça, que é a de sete pontos altos e a de seis pontos. Vou entre um ponto alto e outro e vou passar o fio. Já vou nessa próxima carreira, que é a de sete pontos altos. Vou pegar no meio do ponto e vou fazer dois pontos baixos juntos. Vou para a próxima carreira, pego no meio do último ponto e faço dois pontos baixos juntos. E vou seguir igual eu fiz no outro bojo. Em cada carreira, pego no meio do último ponto e faço dois pontos baixos juntos. Quando eu estiver chegando nas últimas carreiras, eu volto. Chegando aqui na última carreira da alça, vou na última carreira e vou fazer normalmente dois pontos baixos no último ponto. Já vou passar para os pontos altos do bojo. Mas antes, eu vou contar alguns pontos para saber até onde eu devo fazer pontos baixos. No primeiro bojo, eu fiz as alcinhas de duas correntinhas para passar o cordão. Comecei pelo terceiro ponto alto, fiz um ponto baixo. E o primeiro ponto alto, eu passei dois pontos baixos pegando no meio dele. Eu não fiz pontos baixos sobre ele. Saltei o segundo ponto alto e iniciei a partir do terceiro. Vou contar em cima de quantos pontos altos eu fiz as alcinhas até onde eu fiz o último ponto baixo da última alcinha. E vou contar a mesma quantidade no segundo bojo. Contei aqui, deu 20 pontos altos no primeiro bojo a partir do terceiro ponto. Nesse também, eu contei a partir do terceiro ponto e marquei no ponto alto de número 20. Lembrando que eu não conto os dois primeiros pontos altos. Faço dessa forma para todos os tamanhos, mas vão dar quantidades de pontos diferentes. Agora, eu vou passar aqui para os pontos altos e vou fazer um ponto baixo sobre cada um. Até chegar no ponto marcado e já volto. Chegando aqui no ponto com marcação. E neste ponto marcado, eu vou fazer o último ponto baixo. E agora, eu já vou iniciar as alcinhas de duas correntinhas. Depois de fazer o último ponto baixo, faço duas correntinhas. Vou saltar um ponto alto e no próximo, eu vou fazer um ponto baixo. E vou no próximo ponto, faço um ponto baixo, duas correntinhas, salto um ponto e no próximo faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, duas correntinhas, salto um ponto e no próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E vou seguir fazendo assim. Como eu saltei a mesma quantidade de pontos do primeiro bojo que eu fiz, as alcinhas vão ficar com a mesma quantidade de alcinha também. E para todos os tamanhos, a mesma quantidade que ficar em um bojo deve ficar no outro. Lembrando que pode fazer a quantidade de alcinha que quiser, mas os dois bojos devem ter a mesma quantidade. Depois de ficar com a quantidade de alcinhas que eu preciso, sobrou aqui certinho dois pontos que eu saltei para contar. Salto o segundo ponto. E o primeiro, eu vou fazer dois pontos baixos pegando no meio. E já vou passar para carreiras de pontos na parte de cima do bojo. Vou em cada carreira, pego no meio do último ponto e vou fazer dois pontos baixos juntos. E vou seguir fazendo dois pontos baixos juntos, igual eu fiz no primeiro bojo. Por toda a parte de cima e também na alça. Depois que eu fizer a parte de cima, eu vou passar para a alça e vou fazer normalmente dois pontos baixos juntos em cada ponto. Quando eu estiver chegando na penúltima carreira com diminuição e na última, para finalizar, eu volto. Já estou terminando de fazer o acabamento. Fiz dois pontos baixos pegando no meio do último ponto de cada carreira. E agora, eu vou finalizar nessa penúltima carreira com diminuição, que é de sete pontos altos, e vou fazer dois pontos baixos. E vou fazer um ponto baixíssimo entre os dois últimos pontos altos da carreira de seis pontos e da carreira de sete, faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E já está pronto o acabamento do segundo bojo. E depois de terminar o acabamento, agora eu vou mostrar como eu faço a aplicação dos bojos. Já estou com o bojo para fazer a aplicação. Primeiro, vou virar a peça do avesso. E o bojo, eu vou colocar ele de cabeça para baixo, para ficar do mesmo formato do top. E recomendo que seja um bojo arredondado na parte de cima e um pouco na parte de baixo. E aplicar ele cabeça para baixo. E quem não tiver o bojo nesse formato do top, é só adaptar. Por exemplo, pego um bojo na forma triangular, igual a este que eu tenho, posiciono certinho o bojo em cima dele e corto no formato do top. Deixo um pouco arredondado também na parte de baixo. E vou fazer uma aplicação bem simples. Venho com a agulha de tapeceiro, com um fio, o mesmo que utilizei para fazer o top. Vou fazer um nó na ponta. E depois de posicionar certinho onde o bojo vai ser aplicado, vou passar o fio bem na ponta de um dos lados do bojo. E vou começar a costura. Não devo costurar na carreira de acabamento, que é a última carreira de pontos baixos. E posicionar para costurar na última carreira do top, não costurar a alça junto. Para iniciar, vou começar passando o fio aqui na parte de cima do top, com a de baixo do bojo. E agora, já vou passar para a lateral. Vou passar o fio na última carreira de pontos altos e vou aparecer um pouco mais na frente. Vou no próximo ponto, passo o fio e vou aparecer um pouco mais na frente. E vou costurando toda a volta do bojo dessa forma. Passando o fio nas últimas carreiras de pontos altos e aparecendo um pouco mais na frente no bojo. Chegando aqui na parte mais arredondada, que é a parte de baixo do top e a de cima do bojo, vou alinhavando. Passando na última carreira de pontos altos e não devo pegar a carreira de ponto baixo, que é a carreira de acabamento. E vou alinhavando por toda a volta do bojo. E devo ir consertando também, para que não fique torto. Chegando aqui na outra ponta. E agora, eu vou passar para a parte de cima do top. E costurar com a parte de baixo do bojo. Vou passar aqui e deixar no meio certinho a costura. Na ponta, vou costurar pela lateral pela última vez e aparecer no meio novamente. E agora, eu vou passar para a parte de cima do top. Vou nos últimos pontos altos. E vou aparecer um pouco mais na frente, até chegar onde eu iniciei. Terminando de fazer a costura na parte de cima do top. Vou alinhavar aqui pela última vez e vou aparecer no meio onde eu iniciei, na ponta do bojo. Vou em um desses pontos e vou fazer alguns nós. E para esconder o nó, vou passar o fio em alguns pontos e cortar o excesso. E o primeiro bojo já está aplicado, ficando dessa forma. E agora, eu vou fazer a aplicação do segundo bojo, seguindo o mesmo passo a passo desse. Eu faço a aplicação do bojo de cabeça para baixo, que é a parte mais arredondada do top, é na parte de baixo. Ficando no formato do bojo. E mesmo quem tiver um bojo arredondado na parte de cima e reto na parte de baixo, recomendo arredondar um pouco na parte de baixo também. Vou fazer a aplicação do segundo bojo e já volto. Fiz a aplicação do segundo bojo, seguindo o mesmo passo a passo do primeiro. Ficando dessa forma. E com os dois bojos prontos, agora eu vou fazer o cordão para amarrar no meio. Para dar início ao cordão, volto com o fio novamente e vou fazer um nó inicial. E depois do nó, vou fazer correntinhas até o tamanho que eu preciso. Pode fazer a quantidade que quiser. Não precisa contar. Pode fazer em centímetros. E deve fazer um tamanho que dê para passar em todos os espacinhos de duas correntinhas. Vou fazer aqui para o meu tamanho P mais ou menos 70 a 80 centímetros de correntinhas. A quantidade fica a critério de cada um. E quanto maior o bojo, deve fazer o cordão maior também. Vou fazendo aqui e já volto. Fiz as correntinhas ficando um tamanho entre 70 a 80 centímetros para o meu tamanho. E depois de fazer as correntinhas, conto de cima para baixo até a terceira e faço um ponto baixo. Vou na próxima correntinha, faço um ponto baixo. E sigo fazendo em cada correntinha de base um ponto baixo. Vou seguir fazendo e quando eu estiver chegando nas últimas correntinhas, eu volto. Fiz aqui um ponto baixo em cada correntinha de base. E agora eu vou finalizar. Vou aqui na última correntinha e vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Agora eu vou fazer o arremate desse fio, dando alguns nós. E depois volto para passar nos espacinhos de duas correntinhas dos bojos. Fiz o arremate na ponta do cordão. Agora eu vou passar nos espacinhos de correntinhas. Pode passar da forma que quiser. Eu passo como se fosse um cadarço. Vou aqui no último espacinho de duas correntinhas. Passo de cima para baixo. Vou no outro bojo também no último espacinho de duas correntinhas. E passo de cima para baixo. E desse último lado que eu passei, vou passar o cordão do outro lado. No próximo espacinho de duas correntinhas, de baixo para cima. E quem quiser também saltar os espacinhos de duas correntinhas e ir na próxima, fica a critério de cada um. E vou dar continuidade passando aqui, cruzado, como se fosse um cadarço. Indo em um bojo, depois no outro, até chegar no último espacinho de duas correntinhas. Quando terminar, eu volto. Passei aqui em todos os espacinhos de duas correntinhas. Lembrando que pode saltar se quiser. E o top já está pronto. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. E quem ainda não é inscrito, convida a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber aviso dos próximos vídeos. Obrigada por assistir e até o próximo passo a passo. E até o próximo passo a passo.